Salve ações pessoal, muito bom dia! Estamos aqui na bondovia Dom Pedro I, sentindo Jacarei, Liga Jacarei a Campinas Pelo menos é uma das cidades principais da Campinas, ela vai mais adiante Ela vai no passeio aí desse vídeo de última hora com os Brothers Também não para a Joanópolis, vamos passar ali na padaria VIP Por que que é a padaria VIP? É o nome da padaria? Padaria VIP não, padaria Vai e Pede Não, brincadeira galera, atendimento lá é bacana Pelo menos depois que a gente já bateu o Caetão algumas vezes lá O atendimento é super bacana E depois vamos para a Cachoeira dos Pretos Cachoeira super bacana que tem em Joanópolis, quase divisa de Minas Gerais 20 por hora, ainda bem que não é aqui na rodovia, né? Imagina andar 20 por hora na rodovia? Aí não dá certo, né? R linda, linda, linda essa R Os capacetes também são muito bonitos Espero que não chova Se chover galera, o bumbu nem luva não está usando hoje Que achou que ia fazer só o calor e bababá, bababá, bababá Olha, se chover vai doer até a mão, até umas horas E aí? Tchau, tchau, tchau O Zviadinha pulando na placa E é isso aí, vamos entrar agora aqui na altura de Bom Jesus dos Perdois Aqui em Bom Jesus dos Perdois, galera Erramos a entrada, quase a entradinha na cara dos caras, né, meu Daí é triste E aí E aí E aí E é isso aí galera, vamos cortar por aqui Fora, te abraço, valeu